E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vai ser mais um desenho de uma vila da Disney no meu estilo A personagem de hoje é a Úrsula, então não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se pra não perder nenhum vídeo que sai aqui na segunda, na quarta e na sexta às 18 horas, além dos vídeos mais curtos, dos shorts, que também eu já postei bastante por aqui Não deixe de me seguir no Instagram e no TikTok, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês É o mesmo arroba nessas duas redes sociais e também tá aqui embaixo na descrição pra quem quiser ver pra ficar mais fácil Então, vamos pro vídeo A Úrsula, ela é uma personagem fictícia, né? E ela apareceu no 28º longa-metragem de animação da Walt Disney Pictures Que é a Pequena Sereia, que é de 1989 Essa personagem, ela é dublada pela atriz americana Pat Carroll Que a Úrsula é uma bruxa do mar Que oferece à princesa sereia Ariel, né? Que é a Pequena Sereia Uma oportunidade temporária de se tornar humana Para que ela possa ganhar o amor do príncipe Eric Em três dias Mas aí a Úrsula, que de fato Ela tá determinada a sabotar essas chances Da Ariel Para que ela possa substituir o rei Tritão Como governante dos oceanos A Úrsula, ela é baseada Na personagem da Bruxa do Mar Que aparece no conto de fadas De 1837 A Pequena Sereia de Hans Christian Anderson E ela foi criada pelos diretores e roteiristas Ron Clements e John Musker Mas o seu papel secundário foi amplamente expandido Para que ela se tornasse uma vilã Muito mais proeminente do filme Durante a pré-produção A Úrsula, ela não foi originalmente Feita como uma secaélia Um híbrido lendário Do ser humano e povo Se pensava que ela seria uma outra criatura do mar Bem, podia ser um bodeão Ou um peixe-leão Ou teria a aparência de uma cobra Que foi revelado em A Disney Sketchbook E a equipe de produção Em seguida, ela viu Eles viram um documentário sobre polvos Então eles decidiram que os múltiplos braços E a aparência imponente Seria perfeita para o personagem Que eles estavam criando Então a Úrsula, ela só é desenhada Com seis tentáculos Devido ao orçamento do estúdio E da dificuldade na coordenação De se ter oito tentáculos Embora a Pat Carroll Que é quem dubla essa personagem Afirma que isso faz dela Uma lula Embora biologicamente Ela ainda se assemelha a um polvo Muito mais do que qualquer outra criatura marítima As habilidades mágicas da Úrsula Que elas acontecem mesmo sem o tridente Elas são muito eficazes Ela foi capaz de criar várias poções Para diferentes períodos Que inclui também A transferência de massa Assim como Ela pode alterar fisicamente Os corpos das pessoas Como evidenciado Pela sua transformação Em Ariel Para que ela se tornasse humano Ou como a sua própria transformação De Úrsula Para Vanessa Então falando um pouco Sobre o desenho Eu trouxe bastante Das características Da Úrsula Para não descaracterizar ela Deixei com a cor dela Com esse formato do rosto Mas eu trouxe também Os toques do meu desenho Do meu estilo de desenho Que é essa A boca, né? Esse formato da boca Os olhos, assim Que só aparecem Bem Bem caídos Assim como se ela estivesse Com bastante tédio Assim, né? Então eu coloquei Essas características No meu desenho Que Né? Desse meu estilo de desenho Nessa personagem Que ficou um resultado Diferente Do que ela é Na realidade, né? Então ficou bem legal Assim E também Essa série de vilões Da Disney Tá ficando bastante legal, né? Esse já é o O quarto É a quarta edição De desenho De uma vilã da Disney No meu estilo E que eu pretendo fazer De todos os outros vilões, né? E se você também Não me segue lá no Instagram Lá eu tô recriando As princesas da Disney Então eu tô postando por lá E pedindo a sugestão de vocês De qual que deve ser a próxima Princesa pra recriar Lá no Instagram E aqui no YouTube Eu tô fazendo Esse recriando Dos vilões da Disney Que tá ficando Bastante legal também E Essa É muito legal Pegar os personagens E transformar No seu estilo de desenho Porque você consegue ver Que cada personagem Tem Tem um Uma característica Marcante Que você olha E já sabe Que é Esse personagem Então E Tentar manter Essas características É muito importante Pra você não Descaracterizar o personagem E não transformar ele Em Em outra coisa, né? Então Porque aqui A gente não tá Recriando um personagem Pra ele ficar melhor É apenas transformando Ele Pra um outro estilo de desenho Pra uma outra forma De representar ele Então Tem que manter Essas características Mas também Botar As suas características Aquelas que Sei lá Chamam mais a sua atenção Ou que Representam mais O seu estilo de desenho Pra realmente Ver como que ficaria, né? Essa mudança Essa transformação Pra um outro estilo Esse desenho Eu fiz Numa folha Bristol Então É uma folha Um pouquinho mais grossa E Bem lisinha Pra usar com marcadores Fica super bom Eu fiz O desenho Com esse lápis Da Da Steadler Que é o Lumograph 2H E Eu usei A borracha Da Steadler Também Que é a Mars Plastic E esse limpa-tipo Da Faber-Castell Que eu sempre deixo ali Caso precise usar, né? E aí eu fiz o contorno Com as minhas canetas De contorno, né? Que é Normalmente Eu uso as A Unipin Uso as da Sakura A Cupic Multiliner E uma Faber-Castell Pitch também Que eu deixo Sempre aqui embaixo Agora eu coloco Os materiais Que eu usei É tipo uma listinha De material Do desenho Do respectivo desenho Do dia Então eu deixo aqui Na descrição As informações Sobre os materiais Que eu usei no vídeo Pra vocês também Poderem pesquisar E ir atrás E conhecer Um pouco mais Sobre eles No fim Eu me empolguei Um pouco ali E o desenho Acabou ficando Grande demais E cortou Uma parte do cabelo Mas também Não tem problema Porque ela é Uma personagem Um pouco maior E você já Quer fazer ela Representando Esse tamanho dela, né? Mas aí acabou Ficando um pouco grande E cortou o cabelo Mas também Deu pra entender Deu pra representar Bastante ela E ficou um resultado Diferente assim De uma coisa Que eu não tô acostumado A fazer Uma pele roxa, né? Uma coisa diferente Assim Mas eu achei Que ficou bem legal Deu pra representar Ela bem E deu pra ver Também os toques Do meu estilo De desenho Como a boca, né? Mas eu acho Que ficou bem legal E eu espero Que vocês tenham gostado Também E eu acho que vocês tenham gostado Transcrição e Legendas Pedro Negri Então esse é o resultado final, um pouquinho mais de pertinho pra vocês verem os detalhes, verem como que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado do desenho de hoje e também não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho. E também de me seguir lá no Instagram e no TikTok que tá aqui na tela pra vocês, que tem bastante conteúdo por lá todos os dias. E que eu acho que vocês vão gostar, tem bastante desenho, bastante curiosidade, tem bastante coisa sobre filmes, livros e que tá bem legal de acompanhar também. Então me segue por lá e muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri